Ei, você! Ah não, não dá um like aí no dedão aí, ó Dá um like no dedão, se inscreve aí no canal Valeu! E aí Oh, you let your feet run wild Time has come as we all fall Go down Yeah, but for the fuck, ooh, my Do you better look the right in the eyes, yeah Oh, cause they will run you down, down to the dark Yeah, and they will run you down, down to your fall Oh, and they will run you down, down to your core Yeah, see, you can't crawl no more Oh, and where down we go Oh, 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 oh Oh, where down we go Oh, 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 oh Oh, God say we'll run you down Empty your car, oh way down We go Oh, God say we'll run you down Oh, God say we'll run you down Oh, a chuva, olha a chuva aqui, Marcelinho Como é que tá chovendo? Que chuva, Marcelinho? Ai, chuva danada Vou esperar o tempo que ele tava esperando Tu não vê? Tu não vê? Tem que ter medo de fazer curva, tem muita curva aqui, entendeu? Só anda na 0,40 Só anda na 0,40, só perdeu a quadrada Só sabe pra gente ir embora É, guardou, pra mim É, guardou, pra mim Grande popular aí, né? É, bate aí, bate aí Vou bater com a GoPro, tá melhor Deixa eu bater com a GoPro Vai, chata Se inscreva no canal. 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 Valeu!